Oi, tô de volta aqui pra falar sobre uma coisa que vai acontecer com todo mundo, que é a morte. Bom, morte é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, e todo mundo aceita, mas não aceita ao mesmo tempo. Bom, vou explicar pra vocês. Tem algumas religiões que falam que dessa vida, a gente vai partir pra uma vida melhor. E esses dias eu fui no enterro. Eu tava lá no enterro, aí trouxeram o caixão, abriram, e todo mundo chorando, e eu falei, nossa, mas ele era tão jovem, mas ele era tão bom, poxa, o cara tinha uma vida inteira pela frente. Aí chegou a mulher dele, né, a mulher dele ficou chorando, ai meu Deus, meu marido, por que que ele morreu, ele era tão bom, né, e chorou, e aquele tanto de flor, olha, o cara tá morto, pra que ficar dando flor pra ela? Morreu, morreu, entendeu? Aí ficaram lá chorando, chorando e tudo mais, aí fecharam o caixão. Aí eu falei, caramba, né, meu, o cara morreu, enfim, eu não acredito nessas coisas de vida depois da morte, porque eu sou ateu. Mas enfim, a esposa dele ficava toda hora falando, me leva, me leva junto, por que que você morreu, não, me leva, me leva. E eu fiquei tipo, meu, essa mulher realmente acredita que tem uma vida melhor, né, se ela tá pedindo pra levar ela junto, se ela quer morrer também, porque eu fiquei impressionado com a fé dessa mulher, né, eu falei, olha, por um momento eu até corgitei, eu falei, será que existe vida após a morte, né, se a mulher tá tão convicta de que, ah, me leva, me leva, né, pô, ninguém vai pedir pra morrer se a pessoa sabe que não tem nada depois, ou seja, se ela tá pedindo pra morrer porque ela sabe ter alguma coisa depois. Aí foram descendo o caixão no buraco, né, e ela ficou na beira do buraco, falou, me leva, me leva, por favor, me leva. Aí acabou que ela tropeçou e caiu lá dentro, mano. Ela caiu lá dentro, ela ficou no desespero, falou, não, me tira daqui, me tira, não, não, me tira daqui. Mas como assim, mano, mas ela não queria morrer? Não ficou pedindo pra levar ela junto? Então por que todo esse desespero aí pra ela sair de lá, sabe? Eu realmente não entendo, cara. É coisa de gente burra, entendeu? Porque, olha, quem acredita em religião é gente burra, entendeu? Porque não existe nada de religião. O certo é o ateísmo, entendeu? Não existe divindade. E é por isso que eu prefiro acreditar que não tem nada depois da morte, sabe? Porque, religiosamente falando, dizem que morrer é lucro. Olha, se morrer é lucro, eu não quero lucrar não, cara. Eu prefiro ficar devendo.